Olá meninas, hoje eu ensino para vocês uma linda coroa de flores. Então vamos lá. Vamos precisar de flores artificiais grandes e pequenas. Eu paguei R$ 3,90 no ramo de flores. Tesoura. Vamos erguer todas as folhinhas para cima e vamos cortar flor por flor, com o cabinho em tudo, tá meninas? Assim. Vou tirar e vai ficar assim. Agora eu vou tirar o verdinho e deixar só o arame do cabinho da flor. Vou fazer isso em todas as flores. Novamente, já cortei todas as flores, já tirei todo o verdinho. Agora eu vou pegar uma dobradinha e um araminho da flor e vou juntar com a outra flor. Ó, assim. E vou enrolar o araminho. Para que fique juntas. Vou fazer novamente. Fazendo várias vezes a mesma coisa. Aí você vai arrumando conforme você vai colocando a flor. E vai colocando as florzinhas. E vai ficando assim. Vai formando a coroa. Você vai moldando da forma que você preferir. Agora eu vou dobrar a pontinha, meninas. Para mim estar colocando a fitinha. Tá? Mas se você preferir, você usa mais flores. É que você for fazer ela inteira de flores. E eu vou estar usando a fitinha mesmo. Então eu vou colocar a fitinha aqui. E eu vou amarrar. Amarrar aqui. Aí depois você mede. Tô vendo sua cabeça. E você coloca aqui da setinha. Tá bom? Eu vou fazer um lacinho. Vou fazer um lacinho. Vou dar um charme. Assim. Como eu quero ela mais cheinha, eu vou usar essas florzinhas pequenas. Esse cordão. E vou passar ele em toda a minha coroa. Se você não quiser colocar, não tem problema, você pode fazer a coroa do tamanho que você quiser. Se você quiser maior, se você quiser maior, média. E a flor que você preferir também. E fica uma graça, meninas. Essa eu tô fazendo principalmente pra me tirar foto. Eu acho que ficou muito lindo. E ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no canal. Um mega beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.